E aí minha gente, vamos acompanhar mais um vídeo aqui no canal, vamos lá buscar pitomba Acompanha aí o trajeto até o Cabo Preto, minha gente Passando a massa, papai com seus sacrifícios e não vejo nada difícil que alguém fez e eu não faça Quando eu era menino, não tive tempo de escola, nem tempo de jogar bola Pô, jarará terra aqui pra plantar Leve saquinha, é boa pra fazer chá O pão já plantará aqui, ó Pois fica sem tomar carteira Vou te falar um pouco da minha vida, aonde eu vivo desde o tempo de menino Como todos nessa vida tem destino Eu tô cumprindo o meu consultricidade, lá no meu rancho diferente da cidade Do coqueiro fiz a minha cobertura, casa de taipa é minha arquitetura E o piso é feito de barro batido, um fogão de lenha onde eu faço meu cozido Como um tranquilo e duro de porta aberta Chegamos nas pitomba Não quero fazer chá e tirar as pitombas, né? Olha lá em cima, dá pra tirar, sobe em cima Então não vou ter meia altura Ué, pode não chamar a mão aqui Vai aparecer na globo você Misericórdia que só tem mato Mesmo não teria coragem de morar aqui, tu teria? Não dá não, pois tu vem só Não dá não, povinho Se desce Armário, só tem mato Cobra Raposa Tire Tire As pitomba pra sua esposa Já pegamos desse tanto e junto ali, derrubando mais, ó Derrubou esses aqui E onde tem é ali desse outro lado, ué Ali é que tem bonito Vou apanhar já, pede Apanha tanto Agora, minha gente, vamos ali subindo, beber água E eu vou gravando mais aí pra vocês Ai, que eu cansei Tomei dos poico em mim, gente Achei bonitinho esse aqui, ó Ué Daqui a pouco eu vou mostrar a mãe deles pra vocês, né? Onde temia? Eita É de briga Ai, isso aqui ó Bebinho E como são bonitinhos É só que é bem bonitinho, minha gente Olha a mãe deles, despeita bicho Olha a mãe minha gente, cada pai que grande O cavalo lá em baixo E aí gente, já no dia seguinte por aqui Minha gente, como vocês acompanharam aí Ontem eu e meu marido fomos lá buscar as pitongas Mas quando eu cheguei nesse pé de pitonga Vocês não imaginam a alegria que eu fiquei Tava doida pra chupar pitonga É uma fruta que eu amo demais Eu amo, gosto Adoro, é tudo pra mim pitonga Aí vocês viram aí Fomos lá, mostrei os porcos pra vocês Minha gente, cada pai que é mais lento que o outro Aqueles porcos, minha gente São bem criados Eles são bem tratados Não criam doença Não são criados com lavagem É tudo com ração É tudo bem perfeito Minha gente, vocês viram O cara lá explicando É porque eu não gravei Eu fiquei assim Não ia gravar o cara Ficando lá pra vocês Porque Não sei se ele ia achar bom Aí ele explicando lá Que os porcos eram bem tratados Cada porca Vocês viram o tamanho da porca Minha gente Misericórdia Cada porca, né E do outro lado tinha mais Eu não sei se eu gravei isso pra vocês Mas foi isso aí, minha gente Mas foi lá Mas também, minha gente Nesse negócio de ir lá olhar as porcas Eu morri, mas passei Bebe, vocês não sabem o que aconteceu Foi porque eu não gravei Também eu fiquei armada Minha gente Eu falei pra vocês que ia subir, né Que ia tomar água e ia subir Aí Minha gente, nós chegamos lá Na varela do cara Tem dois cachorros Um cachorro e um cachorro Os cachorros voaram, minha gente Voaram assim em cima de novo E eu fiquei sem reagir Se fosse pra eu morrer Eu ia morrer na hora Porque eu sou desse tipo de pessoas Que acontecem as coisas Eu fico parmada Não saio Não consigo fazer alguma coisa Me mexer Meu marido sabia Esse pedaço Que beijo de coitado Você cortou Não sabia o que fazia Se ria, voltava E o cachorro voa Assim na minha escandela Minha gente Já pra me morder Você sabe o que é que eu fazia Graças a Deus Com o Dumt lá Chega Eu meto uma petecada no cachorro Que ele fez uma hora Mas eu não superei não Isso Meu cachorro Mas minha gente Que surda a bexiga Eu ainda tô pensando Mas é isso Minha gente E também ontem eu fui pro Brasil Só não mostrei pra vocês Mas fui lá Tirei Graças a Deus Minha gente Eu tirei uma coisa Que eu tava precisando Demais Demais Vocês vão acompanhar aí Depois Quando essa coisa chegar Eu vou mostrar pra vocês Que der 30 dias Vai chegar E se Deus quiser Chegamos aqui Vai dar tudo certo Vocês não imaginam o que é Quem me conhece aqui Que é minha família Já sabe o que é que eu já contei Mas é isso Mas é isso aí Vocês vão acompanhar o resto Da minha quarta-feira Era pra mim ter postado esse vídeo A continuação do outro lá Mas me tomou ontem Só que nós estávamos sem internet Nós estávamos usando a vizinha Aí ela se mudou Aí meu marido já hoje Já foi fazer o pedido Pra colocar a internet aqui Que nós usava a dela e pagava né Como era pertinho aqui de casa Nós pagava meio a meio Aí ela foi embora Aí a gente vai ter que botar Outra internet aqui Porque não vivemos sem internet Minha gente Ou coisa ruim é viver Sem internet Vai fazer o que né A internet agora Faz parte da nossa vida Vocês vão acompanhando aí Minha gente O resto do meu dia Deixa eu mostrar aqui As laranjas que eu trouxe Lá do prédio velho ontem E aí o resto das pitonas E aí As pitonas Boa boa viu Afi marinha Quem gosta é o de pitonas Vocês não imaginam o quanto Deixa eu mostrar aqui E essas aqui As laranjas minha gente Que eu trouxe Ela aparenta tá verde Mas não tá não Tá madura Ó Ela só fica com essas manchas Eu acho que é o Negócio lá do pé Eu não sei explicar o porquê Mas tá aqui Eu gosto de chupar ela com sal Minha gente Eu tenho cada gosto esquisito Que vocês não imaginam Aí essas daqui Eu vou tirar umas Pra minha amiga Angela E umas pitomba também Mas vou lá levar daqui a pouco Minha gente As pitomba tão por aqui Olha Eita As pitomba Vou dar batida Tem umas que são azedas Mas tem umas que são bem docinhas Eu sou daquele tipo De pessoa que gosta de coisa azedas É Minha gente Eita as pitomba abençoada Quase que o cachorro me mordeu Mas passo bem Foi E minha gente Vou finalizar meu vídeo por aqui Gente A Aline passou por aqui Tá com poucos instantes Né Era pra ter gravado Né Acabei nem gravando pra vocês Ela levou umas pitomba Daquelas lá né Que eu tirei Levou pra ela e pra tia Chupar né Que tia também gosta Aí Ela levou Aí meu marido Foi lá embaixo agora Fazer o pedido Pra colocar a internet aqui Minha gente Eu vou procurar um canto Pra poder postar o vídeo pra vocês Não sei onde Mas vou procurar Esse vídeo ainda vai sair ainda hoje Assim está minha gente E também minha gente Vou mostrar agora pra vocês Vou finalizar Antes de finalizar o vídeo Eu vou mostrar uma bolacha Que no marido Amamos demais comer Pensa numa bolachinha Gostada de comer Eu vou mostrar aqui pra vocês Minha gente Essa bolacha Ele compra de fardo Não ligue que é o barulho Da panela de pressão Que eu tô com feijão no fogo Minha gente Pensa numa bolachinha boa É essa viu São boas demais Aí ele sempre compra dessa De fardo Ele compra Acho que é dez Que vem Aí eu já tirei aqui umas quatro E mandei estar lá pro sítio Né Mandei E ficou essa pra gente Jantar Às vezes de noite É sempre bom jantar Né Umas bolachinhas Pra ficar pra jantar Porque comer Comer comida pesada de noite Não faz muito bem Né Pra saúde Aí minha gente Vem finalizar agora Meu vídeo por aqui Espero muito muito Que vocês tenham gostado Então fique aí todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau